O momento da política de hoje aqui em São Gonçalo dos Campos, falar com o prefeito Carlos Germano. O prefeito Carlos Germano que tem inovado com o seu trabalho, com o seu secretariado aqui na cidade de São Gonçalo. São muitas obras que o senhor tem realizado aqui no distrito prefeito. A cidade agora resolveu andar sobre a sua administração. Bom dia, Paulão. Quero dar um bom dia a todos os ouvintes. Dizer que graças a Deus, Paulão, nossa luta é incansável de lutar para buscar o melhor para a nossa cidade. Eu, esta semana, fui reunião com todos os secretários, com vereadores, com a liderança de bairro e de distrito, onde eu disse ao pessoal que minha gestão de dois anos e seis meses, eu já tive três presidentes, eu não, todos os colegas prefeitos da Bahia e do Brasil. A gente tivemos a presidente Dilma, o presidente Michel Temer e agora o Bolsonaro. Imagine, dois anos e seis meses. Você tem três presidentes governando um país, como é que a gente, a queda de recursos, a credibilidade do nosso país, onde é que está? Abaixo de zero. Por quê? Você vê, tira pelo PIB, que era três e pouco, quatro e pouco, hoje zero vírgula oito. Então, a gente vê que fica difícil, ingovernável para a gente, os prefeitos de cidade pequena, principalmente. É, prefeito, como eu falei, vão várias obras aqui em São Gonçalo, Minha Casa, Minha Vida, construção do hospital, calçamento, que o senhor falasse para os internautas da TV Caldeirão sobre tantas obras que vão ser entregues recentemente, em poucos meses, aqui na cidade de São Gonçalo, entregues à sua comunidade, promessas de campanha que estão sendo realizadas na sua gestão. É, Paulo, graças a Deus, a gente entregamos dois creches, temos mais uma, agora que a gente vai entregar, agora, dia 28, que é a creche de Messeis, a creche de Magalhães, para a comunidade poder deixar suas crenças em as mães e poder trabalhar e cuidar de seus afazeres. Temos também um hospital que, a todo vapor, graças a Deus, vamos lhe fazer um convite para quem, logo, você possa filmar e conhecer a estrutura, a reforma que está sendo feita. Um milhão do governo do Estado, mais 160 mil de contrapartida do município. Uma obra que, agora sim, o hospital de São Gonçalo vai ter uma reforma digna e correta. Um hospital que não tinha um varado de funcionamento, não tinha quase nada de documentação. Graças a Deus, a gente está lutando junto, a segunda dívida, todos os órgãos competentes para, assim, deixar o hospital digno e preparado para atender a população. Agora, a gente vai ter até, lutar para colocar aí a cirurgia ortopédica. Vamos ter todo tipo de cirurgia geral, mas também a cirurgia ortopédica foi uma promessa nossa de campanha. Promessa não, um compromisso nosso que está dentro do nosso plano de governo. Temos também o Colégio Polivalente, ali, que tinha um ginásio de esporte, e desde a década do governo Jacques Wagner, que vem roubando essa obra, e o governador Rui Costa em visita aqui, visitou comigo. E agora eu cobrei de novo, e o governador já está todo vapor à obra. A gente entrega, até o fim do ano, o governo do Estado vem inaugurar um ginásio de primeira linha, que vai servir tanto para os alunos do Poli, que já temos uma quadra coberta lá, que o governo do Estado entregou. Agora vai ser um ginásio também, um ginásio que tinha antigamente, que vai ser reformado para ser entregue à população. Os jovens que estudam no Colégio Polivalente, tanto quanto os jovens da nossa cidade, porque vai ser um incremento para servir a toda a população. Temos também o calçamento do Murilo Leite, e vou lhe convidar essa semana, para que você possa visitar antes do dia 28. Vamos ter também o calçamento da Boa Hora, que é quase 3 quilômetros de calçamento, onde a gente tem um calçamento que é 970 mil do governo federal, uma emenda do deputado Cláudio Cajado, e 500 e poucos mil do município. A gente vestiu pesado ali, porque se tratava de uma região onde a gente vai beneficiar a população. Você lembra ali no limite com feira, vizinho ao louro do Mercadinho, você pode entender que ali de primeiro não se passava veículo, porque a cratera que se criou ali de obras mal feitas por gestores da cidade, pois uma vizinha, e terminou a gente tomando para si, aonde é São Gonçalo, e partimos, e fizemos uma obra digna, uma obra onde a gente tem o calçamento de 7 metros, e passeio de 1,50 metros de ambos os lados, com guia de cego, e vamos iluminar com LED para entregar. Eu queria poder entregar agora, 28 de julho, mas vou deixar para uma data à frente, porque eu quero fazer a limpeza bem feita da rua, porque é uma obra que tem que ter medições da caixa, e vem, libera, aguarda, para, tem algumas correções que precisa a empresa fazer, e para que possa entregar à população uma obra digna e boa. Aquela obra ali vai beneficiar Parque Viver, Ouro Vê, Jardim Aliança, Viver Feliz, Alameda, o povo do Corredor de Ferreira, da Boa Hora, Cristóvão, por quê? É uma obra que a gente, em torno de 3 quilômetros, você vai ver que vai tirar aquele tráfego da população de andar no asfalto um pouco, quem tiver sua bicicleta, quem tiver sua moto, quem tiver seu carro, já sai, dali do Parque Viver, já vai ter um calçamento digno e correto para que você possa transar. O mais importante de tudo, prefeito, que a sua administração está indo onde nenhum outro prefeito, nenhuma outra gestão foi. Era um transtorno ali, aquelas pessoas ali, ah, porque não é, é São Gonçalo, é feira, é São Gonçalo, é feira, só está olhando, é o seu povo, é o povo de São Gonçalo, por isso o senhor resolveu levar esses benefícios, quando nenhum outro gestor que passou antes de vossa excelência levou aquela comunidade. Eu fico muito feliz porque o ex-prefeito José Ronaldo, ele sempre participou de reuniões naquelas comunidades ali e dizia, gente, aqui é São Gonçalo, quem tem que cuidar disso aqui é o prefeito de São Gonçalo, eu não posso fazer nada, venham aqui atender, conversar com vocês, porque quando se trata de uma reunião, o povo chama, a gente vem. E isso a gente ouviu várias vezes na boca do ex-prefeito, fico feliz, eu disse antes de ser prefeito, que assim que chegasse como prefeito, que resolveria o povo, não todos os problemas de imediato, mas estamos buscando a solução por etapa. Primeiro é o direito de ir e vir, estrutura, e isso estamos fazendo, foi um compromisso meu de campanha. Falta muito mais ainda para fazer, pelo parque viver e toda aquela região, e tenho a plena certeza que com fé em Deus, ainda temos um ano e pouco de governo, vamos ter direito à nossa reeleição, a Deus pertence ao povo de São Gonçalo, é conhecer nosso trabalho e o compromisso que a gente tem de dizer que dentro de quatro anos só, o nosso sonho e o sonho do povo de São Gonçalo não pode ser realizado dentro de quatro anos, tenho a plena certeza que vamos realizar muito mais. Perfeito, eu estou me mostrando, outras vezes que a gente estive em São Gonçalo, logo no início da sua gestão, inclusive o senhor sofreu um desgaste, porque ficava inviável o senhor fazer obras aqui no município, já que a cidade não estava apta, a cidade estava sem poder receber verbas, sem poder receber recursos, e não tem como se fazer sem receber os recursos. O senhor resolveu todos esses problemas que tinha de justiça, tudo que o senhor herdou, que estava empatando o senhor realizar as obras aqui em São Gonçalo, e hoje a cidade está apta para receber obras, para os pagamentos, todas essas coisas todas, e as obras começaram a fluir depois que a cidade está apta a receber qualquer recurso, já que foi um trabalho muito árduo, mas que o senhor conseguiu, e a cidade hoje está apta para esses benefícios. Corretamente, Paulão, você frisou em uma parte muito importante, que a população, o povo precisa saber. É difícil quando você está com o seu nome, que deve ir em outros locais diferentes, como município, que tinha 11 certidões negativas, o município estava inadimplente, município de via UDAF, STF, NSS, LUIS, COELBA, Embasa, vários órgãos, e tivemos que ter esse compromisso de fazer o quê? Negociar com esses credores que o município era devedor, para que a gente pudesse buscar certidões. Você vê, só de água, a gente tinha quase 9 milhões de débito. E a gente fizemos o quê? O governo do estado, junto à companhia da Embasa, negociamos e conseguimos reduzir para 3 milhões e pouco. Aprovamos esse projeto na Câmara, um refis para negociar com a Embasa, negociamos, hoje o município paga quase 42 mil mês da Coelba, ou da Embasa. E da Coelba, já graças a Deus, as últimas parcelas pagamos. Aí vem telefone, que devia do hospital, da própria prefeitura, vários débitos que tinha da NSS, tudo graças a Deus. O senhor pegou a cidade travada, prefeito, por isso não conseguia realizar nada, porque não tinha como vai realizar. Se não podia, vai efetuar pagamento. Todo o dinheiro que só fosse depositar, qualquer coisa do pagamento, seria bloqueado. Então, estava impossível administrar, diante de muitas negociações, como a Excelência colocou com a gente, óbvio, falando aqui também nessa reportagem. Hoje, a cidade de São Gonçalo, sobre o comando do prefeito Carlos Germano, ela está apta, por isso que o hospital já está em conclusão, essas obras de calçamento, de escola, tudo isso, o senhor me mostrou em documentos, estava impossível realizar, porque não tinha como, ou negociava ou parava. E agora a gente vê, eu sou dando essa boa notícia para os munícipes de São Gonçalo, e as obras indo de vento e poupa, mostrando aí que quando a gente quer, quando a gente luta, quando a gente ama a nossa cidade, os nossos munícipes, a gente resolve os problemas da cidade. Corretamente, Paulo, graças a Deus, temos mais obras a iniciar, em breve aí, em breve no lançamento dessas obras, vou lhe convidar, quando a gente fizer a licitação, ele dá um pontapé, que é a pista de culpa, na Avenida José Carlos da Seda, vamos fazer uma pista de culpa, muito bem feita ali, para as pessoas, que gostam de praticar seu esporte, o dia a dia, suas caminhadas, e vamos também dar início, a reforma do mercado de carnes e cereais, também outra emenda do deputado Cláudio Cajado, a emenda também é essa pista de culpa, do Cláudio Cajado também. Um desejo do povo. Um desejo do povo. É, o povo tem o sonho de ver a reforma do centro, tem uma outra parte da feira livre, que eu tenho a plena certeza, que até o fim do mês de julho, esse mês aqui, espero que o governo do Estado também libera outra parte, que também é um projeto, que a gente já entregamos na SDR, e tive com o vice-governador, o João Leão, essa semana passada, onde ele ligou para José Asgulom, que está à frente da Secretaria, para que assim, assim logo esse convênio, para que a gente possa dar início a essa obra, da reforma da feira livre. O mercado, com a emenda do deputado Cláudio Cajado, da feira livre, vai ser uma parceria com o governo do Estado. Para encerrar essa entrevista esclarecedora, eu sou sempre em Brasília, visitando os ministérios, e trazendo recursos, liberando recursos, para a cidade de São Lançado. O senhor teve a semana passada de novo, importantes reuniões lá nos ministérios. Corretamente, tivemos no Ministério da Saúde, um ministro muito educado, muito saliente, um cara muito simples, humilde, e aonde eu fiz um pedido, ele disse, olha, ministro, estou reformando o hospital lá, e vou precisar de um arco cirúrgico, e quem vai nos apresentar é o senhor. Não quer emenda de deputado, brinquei assim com ele, um cara muito soluto, educado, e disse, não, estamos aqui para ajudar, quem quer cuidar do povo. Tivemos também no Ministério da Cidade, que é outro nome agora, Cidadania, é o nome que eles deram lá, e aonde eu disse a ele, ministro, estou vindo aqui, para lhe fazer o pedido, para o senhor liberar os recursos, eu não, o deputado Cláudio Cajada, onde foi o solicitor dele, a liberação dos recursos, dessas obras que estão sendo, que estão quase todas prontas, para se apagar para o construtor, dar continuidade e concluir a obra, e convidar ele também para vir, para a entrega dessas 200 Casas Minha Vida, que é Orquídea 1, Orquídea 2, muito lindo o conjunto, já iluminei todo de LED, você precisa ver, Paulão, a gente está lá agora, chega agora de dia, chegar à noite, é a mesma coisa, todo dia, muito bonito, eu achei que era um investimento, de grande importância, porque, quando se trata de Minha Casa Minha Vida, sabe que existe, aquele cidadão, que não tem boa índole, e que é envolvido dentro desse conjunto, para proliferar coisas erradas, e tenho fé em Deus, que a gente vai ter o apoio, da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, estou comprando agora, vamos colocar agora um arranjo, outra caminhoneta, um S10, para que assim, possa servir, a Guarda Municipal, para que eles possam transitar, fazendo as rondas, e ajudando, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, que é a obrigação de segurança do Estado, mas a gente, e do Governo Federal, a gente como município, como sou preocupado, com a segurança da nossa população, estamos dando, esse incremento, à Guarda Municipal. A TV Calderó agradece, os esclarecimentos, no momento da política, falando com o prefeito, o Carlos Germano, aqui, ele falando, sobre o avanço, das obras, as obras, já em conclusão, aqui, em São Gonçalo dos Campos. É o trabalho, sendo construído, as obras, sendo realizadas, e o prefeito, colhendo os frutos, informando, para toda a sua comunidade. Muito obrigado, e parabéns, prefeito. Muito obrigado a você, Paulo, obrigado a nossa população, São Gonçalense, em especial, os amigos que a gente tem, no Estado da Bahia, na nossa amiga, cidade vizinha, com a irmã, Feliz Santana, que muitos amigos, não é, Paulo? Graças a Deus, temos só que agradecer a Deus, e a toda a população, dizer, dia 28 de julho, é o aniversário da cidade, mas a gente também está tendo, uma feira, cidadã, Paulo, a feira, onde vai atender, em média, de 8 mil pessoas. É uma feira, da primeira dama, Aline Peixoto, e essa feira, veio para São Gonçalo, está aí, começa hoje, a armar estrutura, você puder dar um pulinho, hoje não, mas amanhã, eu vou marcar com você, o quarto, você vem de perto, e no dia dos atendimentos, 25 e 26, vamos ter o atendimento de oftalmologista, 2 mil consultas de oftalmologista, 5 oftalmologistas atendendo, as primeiras 250 pessoas atendidas, vai ganhar um óculos de grau, vai ter 20 dentistas atendendo, fazendo canal, restauração, abituração, limpeza, tratamento de gengibre, se precisar de cirurgia, são 4 dias esses 20 dentistas atendendo aí, nessa feira, no dia 25, 26, 27 e 28, vamos ter cirurgia de catarata, aquele paciente que detecta que tem um problema de catarata, vai operar uma sala, a H-CoE teve aqui no município, visitou no hospital uma sala, mandou a gente preparar ela toda, dentro das normas, e requer, para fazer uma cirurgia de catarata, e assim, atendendo as normas, os pedidos dele, fizemos para que assim, seja sensível à população, vamos ter a ultrassom, também média de, mais de mil ultrassons, vamos ter também o preventivo, o Papa Nicolau completo, de 2 a 3 dias, de 3 dias de atendimento ginecológico junto, vamos ter o RAI-X, o eletrocardiograma, a ferição de pressão, o teste de HIV, o teste de sífilis, vários tratamentos na área de saúde, vamos ter também o RG, carteira de trabalho, segunda via, para a população gratuita, que vem um saque móvel para ir também, para estar junto nesse serviço, é uma feira completa, já vi em algum outro município, mas você vai estar de perto aqui, no dia 25, 26, 27, 28, 28 é aniversário da cidade, e esse presente, a cidade faz aniversário, mas quem recebe presente é a população, um presente de tamanha importância, que é cuidar da saúde do povo, que a gente mais precisa, a saúde está sempre em primeiro lugar, e temos também a festa dia 28, aniversário da cidade, missa só além de 9 horas, em seguida, a gente vai ter, aí da Câmara, até a Mente da Bandeira, e inauguração de algumas obras, e depois vamos ter uns shows, aí no dia 27, vamos ter Flavinho e outras bandas, e no dia 28, vamos ter Lambaçaia, e Cris Mel, e mais outras bandas aí, a gente vai divulgar, e daqui para lá, a gente vai fazer mais uma entrevista, para que a gente possa expandir a população. Parabéns, aí o prefeito Carlos Germânia, também, vai estar aqui mostrando, as obras, as coisas, tudo o que aconteceu antes, São Gonçalo, parabéns, prefeito, muito obrigado, por atender, o agendamento de nossa reportagem, de poder vir aqui, em São Gonçalo dos Campos, e poder esclarecer, né, o anseio da comunidade, que quer saber, como está a administração, como está andando, a administração do município, parabéns. Obrigado a você, obrigado, Paulão, e dizer, graças a Deus, estamos indo agora a Salvador, quando você disse a entrevista, que tinha marcado com você, a gente, quando marca, tem que cumprir, mas estou indo agora, na Secretaria de Segurança Pública, junto com o deputado Zé Neto, e Robson Almeida, para que eles possam assumir, esse compromisso, junto ao município, que foi dito, durante campanha, antes de campanha, e durante campanha, que era um compromisso, da delegacia, e o prédio, que a gente está cedendo, para que eles possam fazer, a delegacia da Polícia Civil, e o prédio da Polícia Militar, que está necessitando, dessa reforma, e tenho a plena certeza, que, na média, de 15 a 20 dias, 30, espero que comece, essa reforma, das duas partes, para que assim, a polícia, possa ter um alojamento melhor, para poder prestar, um bom serviço, à população, e muito obrigado, e que Deus abençoe a todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto